12 de setembro, uma data que ecoa na memória da medicina brasileira. Na ABENS, assim como nas associações que a precederam, nos reunimos para fortalecer e valorizar a saúde sexual no nosso país. E nesse dia, voltamos nossos olhares com profundo respeito para o dia do médico urologista. Dentro da nossa associação, o grupo é diverso, rico em conhecimento e experiências. Mas todos compartilhamos de um objetivo em comum, cuidar da saúde sexual com compaixão e excelência. E o urologista, nos dias de hoje considerado como o médico do homem, representa um importante pilar de atenção quando falamos em saúde sexual. Mas por que se comemora em 12 de setembro o dia do médico urologista? Porque é o aniversário de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Além da sua liderança política, conduzindo nosso país como presidente da república entre 1956 até 1961, Juscelino foi um médico urologista apaixonado pela sua profissão e é reconhecido como patrono da urologia no Brasil. Na trajetória da ABEI, ABES e ABENS, muitos urologistas ocuparam posições de destaque. Nossos colegas contribuíram de modo significativo, impulsionando inovações, fortalecendo a pesquisa e consolidando a medicina e a saúde sexual como um campo vital no cenário médico brasileiro. Nossos colegas expressam em palavras o valor da colaboração, o impacto dos urologistas em nossa associação e o legado de figuras que, como o Juscelino, deixaram para todos nós. Inspirados pelo passado, olhamos para o futuro. Um futuro de possibilidades, inovações e, acima de tudo, mais saúde e bem-estar para todos nós. Feliz dia do médico urologista! Juntos, continuamos a escrever uma história de dedicação e amor à medicina e à saúde sexual no nosso país.